Na verdade, eu sou sindicalista há 22 anos, estou na função de vice-presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio há vários anos e aliei essa condição nossa, essa experiência nossa, esse passado, esse currículo que a gente já tem com o nosso mandato na Câmara. Quando nós chegamos à Câmara, nós nos deparamos com uma situação que já tem mais de 14 mil projetos aprovados por essa Casa. Então, como apresentar um projeto? Que projeto apresentar? Nós, o nosso mandato, junto com a minha assessoria, o meu jurídico, nós temos esse zelo, esse cuidado. A esse vereador não interessa número de projeto, interessa qualidade de projeto. Então, nós aprovamos, e eu falo isso com um certo orgulho, nós aprovamos um projeto, temos tramitando na Casa mais três projetos, mas eu digo que são projetos de um cunho sério, profundo. Por exemplo, esse projeto que foi aprovado, tornando o dia 4 de janeiro, no âmbito do município de Juiz de Fora, o dia do deficiente visual, é um projeto que chama a atenção para a questão do deficiente, não só o deficiente visual. É claro que o projeto, ele é voltado para o deficiente visual, mas a nossa intenção é chamar a atenção para todo tipo de deficiência e deficiente. Eu tenho procurado, dentro da medida do possível, as questões que nos chegam, não só da nossa cidade, como do nosso país, e que envolve questões do Senado, da Câmara de Deputados Federal e do Governo, de uma forma geral, eu tenho procurado chamar a atenção para as necessidades do trabalhador, as perdas do trabalhador, o desemprego, essa procura grande que hoje existe ao mercado de trabalho, a questão dos camelôs, trabalho na informalidade, tudo isso nós temos apontado aqui, visto com muita preocupação e defendido aquilo que a gente entende que é interesse do trabalhador. Essa questão das emendas é outra situação que eu procurei junto com o meu gabinete, com a minha assessoria, discutir ela seriamente e coloquei de uma forma muito franca e sincera a intenção desse vereador aqui, primeiro, de se mandar para questões super, hiper necessárias e é onde nós chegamos à conclusão que o melhor que nós faríamos era destinar, não a totalidade, mas 90% das nossas emendas, elas foram destinadas para o setor de saúde e educação. Então, nós procuramos privilegiar aqui, se é que se pode dizer dessa maneira, as UBS e os colégios municipais. Mandamos também uma parte para a defesa civil, que é super necessário, para a guarda municipal. Atendemos algum abrigo aí, que foi o abrigo Santa Helena, eu posso dizer aqui, e atendemos também um centro que atende o de menor. E quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, tivemos o cuidado de não fracionar, tivemos o cuidado de não mandar um valor ínfimo para muitos lugares, mandamos para menos lugares, mas um valor maior, para que esse valor pudesse sim contemplar de uma forma melhor a necessidade das UBS, dos colégios e para onde nós mandamos. Para mim, ser vereador hoje significa ampliar aquilo que nós já fazíamos. Por quê? Nós sempre representamos e defendemos o comerciário de Juiz de Fora. Hoje, aqui na Câmara, eu defendo de uma maneira mais generalizada a população de Juiz de Fora como um todo. Ser vereador, ser vereador significa amar o nosso povo, amar a nossa cidade.